Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei, já parei de chorar Quando alguém fala de você, eu sei Te perdi, não dormi, me acabei nunca mais Volto atrás, foi demais, não mereci Teu amor, sabe Deus, onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei Com Teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da Tua voz, dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Todo dia a tua ausência me persegue Onde quer que eu vá, não sou ninguém Sempre tenho que fingir que posso sorrir Mesmo sem te ver Eu nunca te enganei, não menti Pra depois descobrir que acabou Que desprezou meu amor Vai chover, vou chorar, me esconder Te odiar Só eu sei, mas só que hoje eu sonhei Com Teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da Tua voz Dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudade Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Essa noite eu sonhei Essa noite eu sonhei